Ok, chegando, seguindo informações aí, tentativa de homicídio, que foi um... ...tentativa de homicídio, que foi um... ...tentativa de homicídio, que foi um... ...tentativa de homicídio, que foi? Já foi? Já foi? ...tentativa de homicídio, que foi um... ...equi a arma, utilizada aí, uma arma branca, na mão do policial Geraldo Patão, e o E-M-8 detido... ...e-M-8... ...e-M-8... ...vão lá? ... Chegando, aqui o rapaz, olha, que tentou contra o oficial de justiça... ...cara com o cabo, soldado Geraldo, já foi? Chegou? ...o oficial de realza, tá, tudo aí? Chegou a ser a cabo? ...o oficial de justiça... ...o oficial de justiça... ...o oficial de justiça... ...o oficial de justiça... ...já foi? ... americanosombricos... ...de umaaziabe? avais levantado ainda... ...que a arma, indicado aí, ali, uma arma branca, na mão do policial Geraldo Patão... ...e o E-M-8... ...o E-M-8... ...vo Ramsar. ...vamos lá... ...vamos lá... ...vamos lá... ...vamos lá... Chegando aqui o rapaz que tentou o ponto oficial de justiça